Gabriel, na sua visão, o que que falta para um empresário se tornar um empresário de sucesso? O que que na vida, durante a escola, a família, não ensinam para uma criança de tal forma que quando ela chega lá na vida adulta, ela não consegue ter a coragem, o foco e a direção para montar uma empresa? Ótima pergunta, Gil. Eu acredito que muitos desses pontos tenham a ver com gestão de pessoas, gestão emocional e com gestão financeira. São três pilares muito importantes que um empresário de sucesso ele precisa ter para que ele consiga construir um negócio de sucesso. Sem esses passos, ele não consegue aprimorar e muito difícil ele consiga levar o negócio dele para frente. Sabe uma coisa interessante, Gabriel? A gente cresce, pelo menos aqui no Brasil, escutando que montar empresa é um desafio muito grande. Que ser empreendedor no Brasil é muito desafiador, que é muito difícil. E as notícias que chegam para a gente, e elas são reais, 50% das empresas falem nos primeiros cinco anos. Menos de 20% das empresas conseguem durar mais de 10 anos. Então, existe um índice de falência muito grande aqui no Brasil das empresas. E qual seria o real motivo disso? Por que você acha, Gabriel, que uma pessoa abre um negócio e esse negócio fale? Bom, a justificativa do senso comum, que o pessoal, todo mundo fala, são em questão dos impostos, são muito pesados, então os empreendedores não conseguem pagar, então tem que fechar as contas, mas a verdade é que nós estamos passando por um momento em que o empreendedor vai falir se ele não souber dominar as técnicas de marketing digital, de marketing da internet. Porque a nossa rede de comunicação, ela se expandiu. Então, aquele pequeno empresário que antes tinha um espaço onde todo mundo que viu o negócio dele era quem passava naquela rua, naquele determinado momento, num trechinho muito pequenininho do dia, agora ele tem espaço dentro de uma rede para comunicar a mensagem dele, o propósito dele, o motivo pelo qual ele quis empreender para o mundo, para o Brasil, segmentando. Então, se ele sabe fazer tráfego, se ele sabe mexer com a congestão de anúncios, se ele sabe fazer um anúncio e passar aquele clássico que a gente aprende lá quando você vai montar uma empresa de missão, visão e valores, se ele tem isso bem estruturado e consegue passar isso adiante, ele consegue para qualquer lugar, para qualquer público. Tem uma questão muito séria, Gabriel, aqui no Brasil é o seguinte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje em dia, para você ser um médico, você tem que ter um CRM, você tem que fazer uma faculdade ali e ter um títulozinho para ser médico, para ser engenheiro do mesmo jeito. Agora, para ser empresário, você não precisa de título nenhum, você precisa de raça, coragem, ideia e meter as caras, abrir um CNPJ e colocar a empresa para andar. Então, não requer muita habilidade técnica na cabeça de quem está abrindo. As habilidades técnicas, elas vão surgindo por demanda de acordo com os problemas que o empresário vai passando. Então, ele não monta um business plan no começo, ele não coloca missão, visão, valores, eu vou fazer a departamentalização da minha empresa, eu vou colocar as atribuições de cada pessoa, fazer a gestão de sistema, montar um RP, um CRM, não tem nada disso. Ele vai descobrir só ao longo do processo. E muitos não aprendem as técnicas, vão só na raça e na coragem, não tem metodologia de gestão nenhuma, e por isso vem a falir. Só que a gente teve uma aceleração dessas falências. Agora, em pandemia, a gente viu quase um milhão de empresas fechando no Brasil. Agora, com um motivo a mais, não só por falta de técnicas de gestão, mas por falta de um posicionamento digital. O que a gente percebeu que, há cinco, dez anos atrás, estar no digital para as empresas era uma tendência que elas observavam. Elas falavam assim, nossa, o futuro é estar no digital. Bill Gates dizia que se a empresa não está no digital, a empresa não existe, né? Só que, de repente, veio essa crise sanitária e o que era tendência virou uma pendência. E quem não conseguiu atender a essa pendência foi a falência. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma